Os times nordestinos da Série A e da Série B ganharam destaque em matéria nessa semana. Motivo? SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Os times que estão virando SAF e os times que pensam em virar SAF no futuro. Saiu informação sobre isso e no vídeo de hoje eu vou repercutir um pouco aqui com vocês e dar a minha opinião e quero a de vocês também. Mas antes vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo que ajuda muito na divulgação do conteúdo. Faça o que o YouTube pegue este vídeo e recomende para muito mais pessoas e também faça o que o YouTube te recomende muito mais vídeos como este aqui. Futebol, Mercado da Bola, SAF, times que vão virar SAF, times que vão virar SAF e vão contratar. Enfim, tu vai entender que tu gosta desse tipo de conteúdo de futebol e vai te recomendar mais conteúdos de futebol. Então deixa o teu like no vídeo que vai ajudar muito na divulgação deste conteúdo aqui. Eu sou o Dylan e eu vou falar um pouquinho dos times que querem virar SAF no Nordeste Brasileiro. Bom, o GE fez uma matéria sobre os times nordestinos especificamente da Série A e da Série B. Como que estão o processo deles para virar SAF ou não. Logo, não falaremos aqui de outras partes do Brasil, porque na matéria eu vou falar sobre isso. Se tiver alguma coisa no futuro a gente fala. E também não falaremos aqui, por exemplo, do Santa Cruz, que existe a possibilidade de virar SAF. Há processos internos no clube nesse sentido, mas o Santa Cruz jogou a Série D e não subiu esse ano. Então não faz parte desse grupo aqui de Série A e Série B. Mas eu já fiz vídeo falando do Santa Cruz e SAF, inclusive recentemente. Caso tu queira conferir, clica aqui no card que aí tu vai ser direcionado para lá depois. Ou ver depois, enfim. Tem vídeo do Santa Cruz aqui no canal. Agora indo para os times da Série A e Série B e o que o GE trouxe sobre cada um. Então, CSA tem dois posicionamentos diferentes dentro do clube hoje. O Rafael Tenório, ex-presidente do clube, atual presidente do conselho, é entusiasta da SAF. Só que virou a gestão. Ele gosta da ideia. Por ele, virava SAF. Mas o Marco Eiro, atual presidente, nem tanto. Estava previsto, num momento anterior, a pauta da SAF ser discutida em uma reunião. Porém, foi trocado. O que o Marco Eiro fala é que não é algo para agora. Não é algo para ser discutido agora. Tem outros assuntos para ser discutidos no clube antes. Mas, no todo, isso não quer dizer que ele descarta, na minha opinião. Então, eu acho que é um assunto que vai fazer parte do clube cada vez mais. E deve ser discutido, pelo menos de uma forma mais formal, ali na frente. Mesmo o atual presidente não querendo fazer isso neste exato momento. Essa é a atual situação do CSA, enquanto pensamento de SAF. Náutico. Vai acontecer. Quem garante isso é o presidente do clube, o Jorge Nisbraga. Ele já falou que vai acontecer, que é o que deve acontecer. O departamento jurídico do clube já trata isso como prioridade. Reunião do conselho deliberativo foi marcada para discutir, contratar empresas para fazer isso. Então, neste momento, Santa Cruz está avaliando empresas que possam fazer todo o mapeamento do clube, qual seria o projeto ideal para ser feito e tudo mais. Provavelmente, isso vai acontecer. E acho bom porque, provavelmente, o Náutico vai cair. O Náutico tem grande chance de cair nessa temporada. Então, pode ser uma boa para ter uma recuperação mais rápida do time. Afinal, o Náutico não vem conseguindo financeiramente montar bons times. Com a entrada SAF, pode resolver isso e o time ser competitivo mais rápido. Acho que o Náutico pode ser uma boa. Esporte, até pensa, mas pouco. É só uma ideia. Contratou uma consultoria para estudar o processo de recuperação no todo, que inclui o estudo da SAF, mas não é consultoria para definir qual é o modelo do SAF. É um pouco diferente. Está estudando um todo, o que pode ser feito, pode ser modelo do SAF, não pode ser modelo do SAF. Esse é o momento atual do esporte em relação à SAF. Para o esporte, eu acho que poderia ser bom também. CRB segue em linha parecida. O departamento jurídico do clube está estudando prós e contras de SAF. Até um pouco antes. Então, o parâmetro jurídico está olhando. Pró e contra SAF A, SAF B, SAF C. Os times têm uma vantagem agora, estão tendo mais SAFs no Brasil. Eles que saíram além, tem times fortes que foram vendidos, só a parte de futebol. Então, dá para observar e aprender com o erro do próximo. O Ceará enxerga a SAF como uma tendência para o futebol no futuro. Essa visão do Ceará hoje. Principalmente do futebol brasileiro, no caso. Só que hoje ele vê principalmente para times que têm dívidas impagáveis. Não é o caso do Ceará. O Ceará tem uma dívida controlada ali, tranquilaço. Então, o Ceará não se vê nesse funcionamento hoje. Porém, não descarta. Mas também não trabalha para acontecer. Está olhando, está vendo o que está acontecendo. Se surgir algo bom, pode ser que o Ceará mude de opinião. O Fortaleza, situação parecida. Tem um passivo de dívidas trabalhistas zerado. Está apenas observando o mercado. Está apenas olhando, ver se, quem sabe, adotar um modelo diferente um pouco dos times do Brasil. Que não seja recuperação fiscal. Está observando o mercado. Ceará e Fortaleza estão de forma bem parecida neste momento em relação à SAF. Bahia. Esse sim está avançado. Está em estágio final de tratativas com o Grupo City. Teve até data. Mais de um jornalista deu data para chegar a proposta oficial para ser público. Mas isso ainda não aconteceu. Mas deve acontecer. Muito se fala de agora em setembro. Falou muito durante muito tempo. Agosto, setembro. Agosto já passou. Setembro está no final. Mas deve acontecer. Como eu já disse no segundo vídeo do Bahia, eu acho que é um pequeno, grande detalhe. Porque todo mundo sabe que tem alguma coisa que atrasou. Mas ninguém sabe dizer o que é. Então eu vou auto-assimplasifico como um pequeno, grande detalhe. Que está afastando o Bahia de virar uma SAF com o Grupo City. Então o Bahia deve virar uma SAF. Uma SAF grande. Forte dentro do mercado nacional e não deve demorar muito. O segundo time mais perto de virar uma SAF, depois do Bahia, é o Sampaio Correia. O time mais próximo depois do Bahia. Registro para a SAF já foi feito no cartório. Agora falta passar pela Junta Comercial do Estado. Passando por isso, vai estar lá feito para se tornar uma SAF. Possível venda de 50% do futebol. Para o Sampaio Correia também acho interessante. Porque pode botar uma gestão de dinheiro ali maior. Que faça com que o time brigue mais para conseguir o acesso. E na minha opinião, eu acho que o Sampaio Correia é um time que merece muito jogar uma Série A. Assim como o Cuiabá mereceu ali atrás jogar uma Série A e está jogando. Ou jogou Copa Sul-Americana. Eu acho que o Sampaio Correia é um time também que merece muito nos próximos anos jogar uma Série A. Então a SAF pode ajudar nisso. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham do teu time. Tu acha que tem que virar SAF? Tu acha que não tem que virar SAF? E os times que estão aqui, se é o teu, se não é o teu, tu torce, tu não torce. Comenta aqui embaixo. Tu acha que tem que virar? Tu acha que não tem que virar? Gosta do modelo de SAF? É contra o modelo de SAF? Enfim, pode colocar a tua opinião aqui embaixo tranquilamente. Muito obrigado por ter deixado esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.